Tenho certeza que você está bem? O que é isso? Se você estiver com o chefe e a Kia e a Kia, se você não se sente bem por aí. Não precisa ser preocupado. Eu já fui capaz de descansar, e agora eu estou me sentindo muito melhor do que o normal. É verdade. Sim. Você parece melhor do que ontem. Com certeza. Mas ainda assim, é bem surpreendente quando a Kia me disse que ela queria dormir perto de você na última noite. Eu apenas senti como se eu quisesse isso, do nada. Então, você dormiu bem? Sim, claro. Eu acho que você está bem, e você está bem, e você está bem. Eu acho que você está bem. Então, você está bem. Você está bem, Kia-chan. É verdade. Você é uma verdadeira salva-vidas. Ah, isso é verdade. Ah, isso me lembra. Eu quero que você me prometa uma coisa. Hã? Hã? Se alguma coisa com ontem acontecer de novo, por favor, nos diga. Não se incomode com isso. Isso só vai ser mais difícil pra você. Eu não quero ser duro, mas... Eu não quero ser duro, mas... Se você... Como fala? Se você colapsar no meio de uma luta, nós vamos ter muito problema. Entendido. Eu vou manter isso em mente. Eu sou um membro do SSS e me pensiono ficar em pé de igualdade com o resto de vocês. Muito obrigado. Eu tenho sorte de ter pessoas como vocês. Eu posso compartilhar a minha dor e os meus fãs. Então, me lembre-se, Ryo-chan. Eu sou um membro do SSS e me pensiono ficar em pé de igualdade com o resto de vocês. Eu quero confirmar, se eles foram encontrados com Vala, o que a gente descobriram pelo relatório da primeira divisão. Se é possível. Eu sou um membro do SSS e me pensiono ficar em pé de igualdade com o resto de vocês. Eu sou um membro do SSS e me pensiono ficar em pé de igualdade com o resto de vocês. Eu sou um membro do SSS e me pensiono ficar em pé de igualdade com o resto de vocês. Isso é mesmo. Agora, é claro que vocês o urbione são bemes. Agora, parece que os vendedores de ação estão na mesma conta e também estão no registro da Primeira Divisão. Muita tal possa shifting casavaz no trabalho do Doe Soap." e vai provavelmente nos conta tá sobre o resultado da composição e Eita E aí o que que o bico só um ligou na Tchou 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 como que o Gantz tá indo sobre isso parece que ele desapareceu Olá rapazes como é que vocês estão espécieja bem vamos aí a mais um episódio de 3.0 e do nada no meio da noite todo mundo que já usou esse tipo de droga e a gente tá investigando simplesmente desaparece vamos ter que tentar investigar o que tá acontecendo porque tem que é uma coisa muito estranha mas também nesse meio tempo vamos aproveitar para desafiar alguns monstros bem fortinhos antes que a gente possa enfim ir para o caminho da reta final do jogo mas antes de mais nada vamos ao nosso pequenito padrão pega um vídeo chamo os amigos e bora se divertir mais antes de deixar aquele já que é com esse coração se não faz que te aproveite e se inscreve Bora lá pode nos dar detalhes bem claro o Gantz finalmente acordou no meio da noite mas ele continua tipo a sua consciência a sua consciência continua indo e vindo e vindo então decidimos deixar ele dormindo por enquanto a segurança eu fiquei ao lado dele por toda noite mas quando eu acordei ele simplesmente sumiu Ah tá bem você falou com o hotel ou com casina eles disseram que ninguém foi que ninguém viu ele o que que nós vamos fazer um chão no chão no hôtel não tchau eu penso que seria o melhor ficar no hotel da Não é possível que ele volte. E nós vamos reunir um pouco de informações. Então tenha certeza de manter um olho nele se acontecer isso. Se alguma coisa acontecer, não insistimos ligar. Tudo bem. Espera, eu ouvi direito? O Gantz desapareceu. Sim. Aparentemente ele sumiu do hotel essa manhã. Tens. Vontade própria, ou... Isso é mais uma razão de a gente checar os outros indivíduos que usar nessa droga também. Eu tô com um péssimo pressentimento sobre isso. A situação parece que tá escalando muito rápido. O que nós antecipamos. Mas não se preocupe com as coisas. Apenas vai ver o que você consegue achar. Tudo bem. E um bom dia. E vamos lá. Bem, temos algumas missões. Falar com o pessoal que tava usando a bagaça. E também... É só um pouquinho que eu acho que eu não vi ainda se temos algumas missões legais pra fazer. Eu não vou ficar fazendo missão de catar tomate pros outros. Mas essas de extermínio... Podem ser uma boa. Entendeu? Eu quero ver... Tem coisa nova pra gente. Não, não quero isso não. Por enquanto, acho que não. Não tem nada assim. É realmente... Opa. É... Tem muita coisa assim boa não. Por enquanto, eu não... Deixa pra lá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Antes de falarmos com todo mundo. Nós vamos fazer essas missões de extermínio. A última vez a gente veio aqui pra enfrentar In. E agora vamos enfrentar essa... Coisa esquisita. Sim. É uma coisa esquisita. É uma coisa esquisita. É uma coisa esquisita. De a cada vez. É uma coisa esquisita. É que. É uma coisa esquisita. de água e não é certeza que vem então não vai dar dano neles a moça o marcado caramba E aí Ah, tá me zoando Vamos de físico? Ah, tá muito pesado Você viu que é legal? Ele desativa tudo no carregamento de magia Ou seja, vai texando a porrada E aí E aí Ela resistiu Você resiste também? Não, desabilitou Não tem mil condições de castar como fala De castar nada aqui Não sabe o que é pior? Joga muito longe E aí Você está pior Você está pior Só que o outro também está ruim É a minha é mas não sei quem é pior tranquilo já sabia que aconteceu isso Ok. A gente se levantou. A minha vez. Deixem-se. Vai. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto... São cegos. Desculpa. Vamos lá. Minha vez. 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 tranquilo ah tá me zoando o bom é que ela tá pegando a compara ela tá pegando o útil toda hora ele só vai ter um pouco de paz quando só vai ter paz quando nunca ir Eu realmente não consigo usar nada Ah, antes deles eu consegui Hum, foi bom É, aí ferrou Aí ferrou muito Uma cura lava a outra Aí Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Eu sei que vocês conseguem 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 Obrigado Eu sei que vocês conseguem Eu sei que vocês são Eu sei que vocês conseguem 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 E aí e você não vai do físico mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é que ela vai conseguir? Ela vai conseguir castar antes dele. O que é que ela vai conseguir? Vamos! E, olha! Magna Blazer Obrigado! É minha vez Um Soul Blue Vamos lá! Vamos lá! Vai, Davi em Rude! N Empire Vamos lá... CRIMZON GAME! Deixem-me! É minha vez. Começamos. Agora... ... ... ... Aí... ... 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 Vamos lá. Não é isso, não é? Não é? Não é? Não é? e aí o homem que não se mas o aval do raios estilho que sai daí chance não é isso já tá me cacero oi 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 Caramba o que é isso o rosto eu vou feio eu vou rir o som e aí e acertar me zoando eu acabei de ressuscitar ele vai se levantar na o dragão imbecil e ele é e pronto e hoje eu tomou por causa da Z um livro de craftagem bem legal ele contém detalhes de combinação craftings durante a batalha se estou lendo corretamente parece mais o estilo do Randy da L a gente fazer coisinhas e eu posso dar uma olhada nisso depois eu posso praticar alguma coisinha e você sim eu posso tentar e agora os dois aprenderam Rio de Star é um ataque de combinação Star performer agora a gente vai ter que fazer o seguinte vamos para o próximo estormínio Olá já vamos com tudo para mim saber Pois é! Aqui! Estou no modo Garnam. Você está na minha efeito? É o Wave? Acho que vou naquele ali. O que é? O que é isso? E aí E aí E aí Ah, mas se com o tenebra isso foi muito tenebroso E aí E aí E aí E aí Tiger Arte! 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 Sho! Te Corinthians! Eu me permitjo! Eu não could Astro! E aí E aí E aí E aí E aí Resista E aí E aí Eu só tenho pela só tem apelação E aí Vou voltar com as duas E aí E aí o caramba e bata e a lei E aí e sim resistam eles vão ficar soltando isso toda hora e mas e não E aí Obrigado! É! É! Zainz! Não, Jis? É! Fique! É! Vou avançar! Boa-vozinha! Vou avançar! Ele vai ganhar! Apenas! Vou ganhar! O que é isso? Fique! Fique! Eu não posso ganhar! Fique! 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 O que você sabe? É muito ruim. Obrigado, Zanith. É legal. Ótimo. É minha vez! É minha vez! Vai, 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 vai. Bota um pouquinho. Recupera todo mundo. A gente vai ter que ficar recuperando todo mundo. Obrigado. Como é isso? Obrigado, Zanith. Tá uma pena, mas... Adiós. Adiós. Agora a gente vai ficar mais tranquilo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. e aí é mesmo eu tirei ele da cura o e aí oi 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 e agora vai para ela e você eu vou ter que usar um e-p-charge e é muito fácil tipo de saber exatamente o que que eles estão fazendo e eu só faço para fazer isso e ele só sabe fazer isso e aí 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 Ah! Ok! 8! Sim. Está começando a fazer o seu trabalho. Espere! não faz mal, vale a pena vale muito a pena ela virou Eu não sei ele mudou um pouquinho a estratégia é Desespero que chama Ah, lá vai O cast Vai lá, meu filho, vai Volta tudo que você tem Hum, não é? Tchau E parece que combinam Algumas craftagens Mademoiselle e Tio Hum, então a gente pegou E teve combinado Das duas Vai tentar? Sim Vamos testar As duas aprenderam Code Garena Over the Moon Vamos pro próximo E O último que falta Só que fica Ah, é Ouça Tchau, tchau. Nossa. e você vai recuperar sua vida e você vai ficar de tanque e e aqui mas e aí e aí e aí vai 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 e balança a marca 0 a nossa perfeita só vai segurando aí e deixa os dois te focar em eles estão com o disco trabalhado E aí E aí E aí E aí a rota uma maravilha isso E aí 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 Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Nossa, eu vou aproveitar o crítico. Hehehe, se ferrou. Deixem-me! É minha! Isso! É minha! Deixem-me! 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 Muito Provavelmente seria o melhor A gente pode descansar um pouco mais com o ódio No caso Mas a gente vai estar bem ocupado Reagendando o programa de hoje Calma aí, sério? Vocês tinham planos para a performance hoje? Estamos no meio de uma discussão Bem, mesmo se o Nicolai não retornar a tempo A gente não pode cancelar o show A gente vai ter que reajustar os papéis Bem, nós lidamos com isso Bem, o Arkansas simplesmente não sai do palco Por causa de uma coisa assim Bem, só vamos fazer alguns ajustes nos papéis e nos scripts E pronto A gente sempre pode atrasar um pouquinho o começo do show, né? Né? Bem, é uma incrível tonalidade que vocês têm, hein? Não é verdade? Eu não esperava menos de vocês Enfim É melhor Boa sorte de com o show de vocês Melhor a gente indo Por enquanto, mantenha o olho no... Como fala? Se vocês puderem, mantenham os olhos nas salas e no auditório Nicolai pode aparecer Se você ouvir, contacte a SMS imediatamente Claro Desculpa todo mundo, mas... É como se eu tivesse que tomar mais cuidado Isso nunca teria acontecido Então por favor, encontre o Nicolai Não se preocupe, nós vamos Melhor se apressar Ela já deve ter sentido alguma coisa muito estranha Não sei Enfim Vamos checar os outros assim que a gente puder Claro O próximo, se eu não me engano É aquele carinha que tá lá no... Deixa eu acelerar aqui Tchuk 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 tch Uma coisa muito horrível aconteceu E nós estamos Precisamos pedir ajuda Bem, é sobre o dono dessa casa? Eu acredito que ele é o Comprador de ações, né? Se não estiver enganada Sim, você está certa, é ele Simplesmente eu acordei de manhã e ele sumiu Eu tentei olhar pela vizinhança Com a Sofia, mas não tive nenhuma sorte Então Desculpa eu perguntar, mas ele está agindo estranho Ultimamente? Bem, nunca tenho mencionado ele e tal Mas minha filha anotou umas coisas um tempo atrás Bem, por que ele simplesmente Desapareceu no meio da noite? Isso está realmente ficando E ainda mais assim, sem nenhuma testemunha Está ficando difícil, hein? Desse jeito Bem, vamos ter que adicionar ele na lista de pessoas desaparecidas Bem, parece que você está bem conhecida com a família Senhora Retor A CPD está conduzindo uma pesquisa Por Bonds Se você tiver algum tempo para encontrar ele Bem, você poderia ficar um pouco com essa família Um pouquinho mais, por favor? Sim, claro Meu marido também vai voltar no trabalho logo logo Ah, muito obrigado Nós vamos deixar isso com você então Enquanto a gente vai procurar Nosso terceiro residente Não é ele Eu sempre confundo Peraí Acelera O 2B São vocês dois? Hã? Eu não sei Tipo, especialmente A VEGA Hold Por que? A gente não pode falar nada Onde é que ele está? Ih O que aconteceu? Hum Em nenhum lugar? Será que ele fugiu de novo? Se eu me lembro corretamente Eu mandei trazer ele para mim Vocês ouviram? Eu tenho um compadre Ah, sobre isso aparentemente Ele nunca nem apareceu em casa Então você começou a procurar por ele? Vai lá Tá, tudo bem Bem O Dino Ele é um dos que está na lista Da primeira divisão, né? Bem Eu não sei Mas soa realmente Como se eu tivesse desaparecido também Ou seja Todo mundo se ferrou Hum Que diabos está acontecendo Eu não estou entendendo muito bem a situação Mas parece que o Dino também está desaparecido Sim Hum Parece que todos eles sumiram Vocês têm um momento para conversar? O que você está fazendo aqui, Ozzy? Estava curioso para ver como os Vipers estavam indo Eu ouvi sobre Que um dos novos membros desapareceu essa manhã Não posso dizer que eu estou surpreso Dado o que aconteceu antes Vocês sabem de alguma coisa? Mais ou menos Mas por que a gente não Vai para outro canto? Vocês estão bem-vindos e me juntaram na Trinity Quero ir feliz em contar para vocês o que eu sei Tá bom Bem, ele é uma pessoa que a gente pode Confiar Uma informação assim Melhor do que os Cyber Vipers De fato Vixe, eu não tenho detalhes claros ainda Mas alguma coisa muito estranha está acontecendo E aí? Ah, vocês vieram Importa se dizer o que está acontecendo? Normalmente eu ia trocar informações Mas essa daqui é por minha conta É como se essa situação horrível não preocupasse a gente Bem, vocês sabem que Teve um novo canal no Vipers Eu acho que o nome dele é Dino, né? Ele estava agindo muito estranhamente Sim, houve rumores Ele estava tentando até desafiar o superior numa luta, né? Sim Ele realmente desafiou o Wald para lutar ontem Tá bem Era sério? Sim, sério Eu não ia acreditar se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos Mas... Ele supostamente estava segurando o Wald em termos de poder e velocidade Mas o Wald finalmente conseguiu dar um jeito de derrubar ele Bem, depois de perder o Dino simplesmente sumiu Ninguém viu ele desde manhã Hum... Isso não parece bom não Sim Isso está começando a ficar sério Bem... Isso é um... Como fala? Isso é tudo graças a uma droga estranha nova, né? Como você? Você ouviu... Onde você ouviu isso? Eu pensei que talvez esse seria o caso Eu ouvi que alguns estranhos rumores sobre uma droga mágica que garante desejos e alguma coisa assim Então eu descobri Que talvez seja um culpado razoável Hum... Então você nos atraiu pra... Pra responder essa pergunta Bem... Tente não abrir a sua boca sobre isso muito, tá? A gente não precisa de mais pessoas sabendo Ah, eu vou tentar manter meus lábios selados Mas é claro, isso vai valer a pena Eu não acho que todo mundo, além do Dino, costuma ver essas... As coisas assim dessa parte Bem... Será que eu poderia ter dado isso a ele? Melhor tomar muito cuidado O meu pessoal também, né? Muito obrigado Nós agradecemos a sua ajuda Ou seja... Até o outro tá preocupado Que já tá acontecendo coisas estranhas Eu não consegui acreditar que todos eles simplesmente desapareceram Eu tenho um péssimo sentimento sobre isso Como diabos, essas pessoas simplesmente, puff, sumiram? E por que que eles correram assim? Por conta própria? Será que alguém... Sequestrou eles? Eu não sei o suficiente de informações do momento Mas... Mas... Ambas as opções parecem possíveis Mas... Ambas as opções parecem possíveis Mas... Pode ter mais pessoas em Crosbel que desapareceram E a gente não percebeu Eu tenho que você seja certa Mas quantas pessoas será que desapareceram? Quais são os planos? Uma vez que procurar todos eles ao mesmo tempo Vai ser um saco conseguir procurar todos eles ao mesmo tempo, né? Sim Sim A gente tem que lidar só com esses quatro Então, assim... A gente tem que fazer... A gente tem que fazer um acidente do que está acelerando A gente tem que fazer o que está acelerando E já que a primeira divisão está sendo pressionada pelo... Pela... Pelo topo Então, eles não vão ser capazes de nos ajudar Então, mecha a gente... Então, mecha a gente... Será que é possível consultar o inspetor Donovan da segunda divisão? A gente tem que fazer o que está acelerando Mas... Ele nos deve, né? Já que a gente ajudou ele Não... Não... Eu não acho que isso vai funcionar também Mas... Eu só posso imaginar que a segunda divisão também está sendo pressionada Da... Isso porque o Detetive Dedriveu para o nosso... Por ajuda Entendi Então, certamente Então, certamente Mas... A gente tem que fazer o que está acelerando É... Fora que eles esqueceram que... Alguém do alto escalão... Cortou esse negócio da droga Então, se eles pedirem ajuda para a segunda divisão Corre risco de alguém perceber E aí... A cara do alto escalão vir encortar Divisão Metropolitano também Então, se você usar em ela Se ele não for muito ajudar Mas... Você de grande ajuda se eles pudessem Nos emprestar um pouco de força Mas não Música Tocomo-sienSi ¿Roiroid...? No! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? E? Talvez essa voz... Talvez não tenha nada... Os irmãos, não tinha nada que me derrubar? Não, não. Não, não. Hoje, estamos focados nas investigações das drogas. Há algo que aconteceu? Não, não. O que vocês estão fazendo? Não, não. Não, não. Se você não fizer alguma coisa, não, não. Se não fizer alguma coisa, não é do seu preocupação. Então, não faça um nada despreocupado. Continuem com a sua investigação. Então, por que o diabos ele pegou e... Falou sobre a rivati? Do DADDRI, o que aconteceu? O que foi o detetive Dudley? O que que tá acontecendo? Bem... Será que foi, tipo, uma provocação pra exatamente ele mandar a gente ir pra lá? Que diabos está acontecendo. Tudo isso parece muito suspeito. Bem, dado a insistência do Dudley, tem alguma coisa claramente acontecendo no Ribat. Sim. Ou seja, parece que a gente vai falar isso. Ou seja, parece que a gente não vai ter outra escolha, a não ser dar uma olhada. Sim, sim. Comprado. Mas mesmo que nos foi dito para não interferir, a máfia está conectada com o caso das pessoas desaparecidas. Isso é mais do que o suficiente. Então, vamos nos apressar para o Ribat. Bem, o negócio é o seguinte... Tem alguma coisa aqui? Não sei. Eu acho que não. Bem, o negócio vai ser o seguinte... Tá bom, não é pra levar lá não. A partir da próxima missão, nós estaremos já a um pezinho dos finalmentes. Então, isso significa que nós... Assim que a gente começar... Vai começar a deslanchar o final do jogo. Eu vou vir aqui falar com esse cara. Ah, vocês estão aqui. Olá. Ah... Bem, a gente viu o seu pedido de suporte. Pode me dizer os detalhes? Ah, já faz muito tempo. Como vocês têm... Como você está? Ainda está com boa saúde? Ah, eu não percebi que era você. Nossa, eu não imaginei que você viria para cá, chefe. Ah, é... Um curto período de tempo desde a última vez que você me viu, né? A relacionamento da tio com o chefe Roberts parece meio complicado, não? Bem, desculpe por se meter no meio da conversa de vocês. Nós estamos interrompendo algo. Vocês não se importam se a gente voltar no mora mais conveniente, se for o caso? Não, não tem necessidade de se preocupar. De fato, o Roberts estava aqui exatamente por causa do pedido que eu fiz em primeiro lugar. William... Eu... Você jurou que ia manter isso quieto sobre... Hum... Bom, não é o que você acha, tio. Eu juro. Eu prometo que não é nada suspeito sobre isso. Ah... Vai ser só uma situação meio complexa em nossas mãos. Uma situação complexa? Como? Imagine que... Imagino que está relacionado ao pedido, né? Pode nos falar os detalhes? Bem, vou falar tudo para vocês. O pedido, na verdade, é da Fundação. Eu acredito que vocês já estão conscientes que a Fundação está coletando dados de combate da tio. Pelo... Cajador Bal, né? Nós estamos usando os dados da tio como referência para uma melhoria contínua no potencial e eficiência dos cajados urbais. Como resultado dessa coleta de dados, nós acreditamos que discutimos uma maneira de desbloquear algumas funcionalidades no cajado. Como assim desbloquear novas funcionalidades? Estão dizendo que a tio vai ficar, tipo, umas novas habilidades? Mas... As funções do meu cajado... Não, eu... Calma! Tem muitas... Tem muitas funções complexas já, dormentes, dentro do código do cajado. Contudo... Tem alguns... Não tem mais programas disponíveis que me permitam me... Utilizar de maneira segura eles. Então tem uma possibilidade alta desse novo programa já ter sido desenvolvido. Pelo menos eu acredito que esse é o propósito do pedido. Pera, que tipo de funções? Para manter simples relacionadas a... Uma nova craftagem. Nós envolvemos um novo programa que, uma vez instalado, vai desbloquear novas habilidades com um output de poder incrível. Bem, a gente já checou a lista de materiais também, mas... É... O cajado vai... Precisar. Infelizmente, a gente não pode ativar nova função no cajado sem colocar a tio em perigo. Então a gente vai precisar melhorar um pouquinho mais. Porque ela tem um... Uma segurança melhor. Eu realmente não entendi, mas isso soa incrível. A tio vai ser capaz de ter novas funções. Se a gente conseguir fazer ajustes no cajado, né? Sim, com certeza. Aí só temos um pequeno probleminha. Bem, tem algumas partes que estão demorando para serem entregues. Por causa de um erro bobo, nós vamos ter que esperar até a próxima semana. De fato, o... Esse é o pedido. A gente veio aqui e... Uma certa inconveniência para tio também. A gente não pode ficar aqui só a esperar. Nós precisamos dar uma mãozinha de ajuda a tio. Então, é por isso que é o pedido chamado de melhoria de cajado herbal. E agora faz sentido. Hum... Bem, enquanto essa espera de uma semana longa é, infelizmente, eu não sou particularmente irritado sobre isso. Eu sou interessado em ver as novas funcionalidades assim que possível, contudo. Mas... É... Eu particularmente... Estou responsável por escrever o programa, né? Bem... Se o... Se o poder de combate de tio pode aumentar depois do upgrade, isso vai ser de uma grande ajuda na nossa investigação. Mas... Mas você está falando que tem algum problema na... De demora na entrega, né? Tem outras alternativas? Que bom que você perguntou. É... Na verdade... Tem uma alternativa. Graças aos documentos que recebemos, a gente foi capaz de reconstruir o programa necessário. Um... Para um upgrade. Agora... A gente precisa de alguns materiais. Para colocá-los. Então... Vamos lá. Tem todos os documentos. Pode ser que essas partes são para vocês. A gente gostaria dos materiais. Ahn... Se vocês estão... Se é isso que vocês estão falando, a gente vai ter que reunir os materiais para vocês. Então, vocês vão ser capazes de terminar esse projeto. Hum... Vamos ajudar pelo bem do tio? Sim... Eu estava pensando a mesma coisa. Bem... Vocês tem certeza? Isso vai atrasar a nossa investigação. Na verdade, não. Nós vamos reunir um pouco de materiais. Não é nada muito assim... Ó... Eu posso fazer isso até dormindo. Hum... Concordo com o Land. E... E... Assim como Lloyd disse... Aumentar o seu poder de combate com certeza vai nos ajudar na investigação. Tem... Não tenho razão para não fazer isso. Então, o que você acha tio? Bem... É uma ideia aceitável. Eu vou confiar na assistência de vocês. Ótimo. Qual o material necessário para a modificação? Nós precisamos de um material especial chamado... E... Material. Bem... Eu vi que é bem difícil de encontrar aqui em Crossbell. Bem... Nós vamos procurar por isso de qualquer maneira. Aliás... É... Nós temos apenas um deles. Boa sorte na pesquisa. Falando sobre Guilherme, vocês já se reuniram um. Nós vamos proceder... Assim que vocês se reunirem um, nós vamos proceder com os preparativos e modificar o cajado. Obrigado. Por que que eu estou vindo aqui? Por que que eu estou fazendo isso? Porque assim... Essa missão vai melhorar o cajado dela, vai dar novas habilidades para ela. Só que esse T-Material, a gente só vai conseguir... Na próxima dungeon. E a próxima dungeon... É a dungeon do quase final do jogo. Bem... Vamos ir com tudo, né? T-Material. O negócio é o seguinte... Agora falando sério, seriamente seriado. A próxima dungeon do jogo é a última. Então a gente já vai para os finalmentes, assim... Quase finalmentes do jogo. Então... Uma vez que a gente desbloquear lá, a gente não vai mais conseguir explorar muita coisa. Então, de fato, agora é o momento para... Fazer tudo o que tem para fazer. Explorar tudo o que tem para explorar. Reunir tudo o que tem para reunir. Farmar o que tem para farmar. Fazer tudo o que tem para fazer. Então, assim... O que que dá para a gente fazer? Catar os baús. E a gente não catou que tinha que enfrentar os bichos no meio dos matos. Tem um monte de baús espalhados por aí que tinha uns bichos fortes que não dava para enfrentar. A gente pode comprar coisas. A gente pode... Farma a mira e comprar coisas de decoração. A gente pode farmar um pouco e etc. Então, assim... Só tem que tomar cuidado pelo seguinte. Se você quiser a conquista, você não pode passar de level 40. Então, tem que tomar muito, 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 muito cuidado para não passar de level 40 para você não ter a conquista de... Como fala? Para você não ter a conquista de você fechar abaixo do... Como fala? Abaixo do nível. Já que, se não me engano, o chefe final é nível 40. Então, tem essa conquista de não overlevel. Bem, fora isso de você buscar os baús que tem por aí, o importante é você fazer tudo o que você puder fazer. Entendeu? E é isso. Então, no meu caso, eu não tenho muito o que fazer. Entendeu? Talvez eu busque um pouco de baú. Talvez eu fique um pouquinho mais forte por ali, por ali e por assim. Mas eu não tenho muito o que fazer até a gente já ir logo para os finalmentes e terminar logo o jogo. Então, visto que a gente já está nos preparativos para irmos... Então, eu vou pegar aqui e vou tentar comprar o máximo que eu consigo. De tudo o que dá. Inclusive para... É... Inclusive para isso. Tipo... Bastante, entendeu? 300 de coisa para a gente reviver, esse Celestial que dá para a gente reviver, tudo. Eu não tenho mira suficiente. Não tem problema. Nossa, 400 mira, mas também é muita... Como fala? Mas também é muita mira. 140 mira. É... É... Não, não é 140, é 14 mil. Estou muito doido. Pode ser. Pronto. Bastante ressurreição. Bastante coisinha de EP. Estou comprando um monte. O máximo que eu puder comprar... Eu não posso carregar mais disso. Não tem problema. Eu carrego isso daqui. Caraca. Não, aí é muito. Calma. Calma que eu não tenho tudo isso não. Ótimo. Entendeu? Pronto, já tenho bastante coisa que dá para... Desculpa. Dá para a gente ir. Então... Só nos resta... Agora. Irmos para a Revati. Não tem nenhuma pessoa de guarda. 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 Ah... Ontem... A gente tinha praticamente quase todo o exército deles aqui quando a gente visitou ontem. Não tem nenhuma pessoa de guarda. Não tem nenhuma pessoa de guarda. Não tem nenhuma pessoa de guarda. Ah... Talvez... 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 Talvez a Rei conseguiu sua vingança. Mas não parece isso. Hum... Tio? Então Tio? Qual o problema? Tio está muito quieto. Eu não estou percebendo nenhuma presença típica dentro do prédio. E... De certa forma... ... É verdade. Para ser preciso eu estou detectando a apenas uma pessoa dentro. E isso, eu posso nem... ... ... Bem, tirando essa pessoa, o prédio inteiro parece estar vazio. Uma de vocês. O que é isso? O que é isso aqui está acontecendo bem? O que é isso aqui está acontecendo? O que é isso aqui está acontecendo? Tudo, podemos assumir que essa pessoa é tão boa. IMO. Bem, apenas para ter certeza Vamos checar Vamos Bora lá Definitivamente Todo mundo sumiu E agora só nos resta Investigar o covil da Rivati Para tentar ter alguma noção Do que está acontecendo Mas isso vai ficar no próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram, deixe aquele joinha É só clicar e colocar o comentário Se não for inscrito no canal De aproveitar e se inscrever e ativar o sininho Para receber notificações para os próximos vídeos Muito obrigado e até o próximo E aí